Como você está? Estou me sentindo ótimo, muito bem. Desde o início da meditação, eu senti bastante calor na cabeça, né? Em toda a cabeça, na parte superior. E por alguns momentos eu oscilava enxergando o que estava vindo através do som. Então, em alguns momentos, eu enxergava oceano, enxergava baleias. Teve alguns momentos que eu enxerguei alguns povos indígenas, né? Antigos. Por um momento, eu senti apenas ficando num vazio. Sem imaginar nada, sem pensar nada, mas apenas num vazio. Eu senti apenas a presença do meu corpo físico. E tanto que eu sentia esse calor em cima, na cabeça, em todo o topo da cabeça, eu sentia bastante, como se estivesse trabalhando bastante na região do timo. E como se fosse uma energia que puxasse para o lado, como se estivesse trabalhando, caminhando para o lado. Mas durante muito tempo, em todo esse processo da meditação até agora, eu me senti como se eu conseguisse ficar num processo de vazio o tempo todo. Onde eu sempre tive muita dificuldade para a meditação, porque sempre entrava pensamentos contrários e coisas aleatórias, né? E eu consegui ficar só nesse momento. Eu consegui ficar só sentindo esse processo, né? Então, é isso que eu tento passar para vocês dois. Esse vazio aí é exatamente onde você... Sua frequência tende a aumentar, né? E você tem... Você sai do condicionamento, né? Então, o seu canchão do vazio quântico é o campo das possibilidades. O campo das possibilidades. Novas possibilidades, né? Muito bom. Lincoln, você estava num nível de saúde de 6.750 e foi para 11.450. 11.450? 11.450. Uau, que salto bom. Ó, ele estava com três chakras desalinhadas, o flexo solar, o cardíaco e o laríncio, equilibrou tudo. E ele estava no final da raiva, com o menso do orgulho, e eu mencionei três vezes porque foi para final da neutralidade e princípio da vontade. Uau, você subiu 100 pontos. Nesse atendimento, né? Deu um verdadeiro salto quântico aí. Na porta da vontade, professor. No final... Foi. Na final da neutralidade. Bem no início da vontade. Já está chegando no início. Já está chegando no início da vontade, que é 310. Então, você subiu um pouco mais. Mais de 100, então, na verdade, né? Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer o contato da Mônica, né? Queria agradecer a você, Wallace, agradecer a você, Alejandra, e colocar, então, como mensagem que eu sempre coloco para todo mundo, nesse meu trabalho também como terapeuta há tantos anos, que é a necessidade da gente ter presença nas coisas. presença nos nossos atos, nos nossos pensamentos, e a gente perceber as nossas intenções em tudo a qual se pratica, em tudo a qual a gente define como algo que a gente queira fazer para nós mesmos e para as pessoas, né? Então, é assim como... É esse formato que eu penso e essa é a minha filosofia de vida. e agradecer novamente por esse momento. Obrigado.